Silvia, você acompanhou aqui, no Cidade Ontem, com exclusividade, um incêndio lá na Central de Flagrantes. Eu vou chamar a Jaqueline, porque parece que vai mudar alguma coisa de trabalho lá na Central. O que vai acontecer, meu amor? Então, Silvia, ontem a gente mostrou aqui com exclusividade, nessas imagens aí, o fogo teria começado aí, depois uma pane elétrica, teria dado um curto-sucuito. E aí, o que é que acontece? A gente mostrou aí que até mesmo os policiais da Rotam, os policiais de área, todos eles ajudaram a combater o fogo e quando o corpo de bombeiro chegou, o fogo já tinha acabado, né? Porque os homens da segurança pública, eles estão aí pra tudo, né? Policial pra apagar fogo, bombeiro pra prender pessoas, depende da necessidade, né? Aí, o que é que acontece? Por medidas aí, né, de precaução, não tem como atender nem os policiais, nem as demandas de flagrante, nem as prisões, nem nada. Ontem à noite e hoje, durante o dia, e à noite também, madrugada fora, eles estão atendendo lá nas delegacias especializadas, na DENARC e também na delegacia de homicídios, né? Agora vão ter que fazer aí a limpeza, pra ver o que... Vai fazer uma perícia, vai ser feita uma perícia também, pra identificar de fato o que aconteceu. Mas foi um susto muito grande, né? Imagina, você tá lá, de repente, vem aquela fumaça, né? O que é que tá acontecendo? Até que descobriram, foram lá, apagaram o fogo, E agora é só aguardar mesmo a liberação aí da Polícia Técnico-Científica pra liberar o uso, mais uma vez aí, dessa delegacia, da Central de Flagrantes.